A NASA mostrou uma imagem impressionante da nebulosa do véu capturada pelo telescópio espacial Hubble. Resultado da morte de uma estrela gigantesca, cuja massa estimada era 20 vezes maior que a do Sol, a formação se encontra a 2.100 anos-luz da Terra, e o material espalhado é o que sobrou cerca de 10 mil anos após uma explosão que devorou tudo em seu caminho. A foto não é inédita, uma vez que sua primeira publicação se deu pela agência norte-americana há seis anos, em 2015. De todo modo, um processamento adicional de dados brutos gerados pelo Hubble forneceu aos cientistas uma visão detalhada das ondas de gás presentes na região. Coisa linda, né? Eu fico por aqui, até a próxima!